Rapaz, presta atenção nessa informação. Eu vou até ler de novo. Não é engraçado. Pra ver se eu não tô errado. Roubaram o papagaio, ô Maria Esther! Um caso inusitado, gente. Um papagaio foi furtado na região oeste do estado. E os donos do animal estão desesperados, Fernando. Claro que não vai voltar o bichinho de estimação. Imagina, não, eu fico pensando, a gente brinca, porque parece engraçado na hora que a gente escutou essa notícia hoje. Mas é um bichinho de estimação, Fernando. Porque é? Imagina, faz parte. É um pet da família? É um integrante da família. E a Maria até fala. É, e ele fala ainda. É melhor que muita gente. Vem, ô Bastos! É, eu tô só esperando se botar na tela. A gente chama. Vamos lá, Bastos! O que aconteceu com o papagaio, rapaz? Já acharam o papagaio, não? Não pode rir. Não pode rir do papagaio. Não tem como não rir, né, gente? Não, o papagaio ainda não foi localizado. Conversei agora há pouco, inclusive. Entrei em contato com a polícia militar lá de Concórdia. O animal, ele não foi localizado ainda por lá, viu? Essa ocorrência, ela aconteceu no bairro das Nações, em Concórdia. O proprietário deixou o animal na frente de casa. Saiu por cerca de 20 minutos. Foi pra dentro da residência. Quando voltou, já não encontrou mais o animal de estimação. Ele... Mas tem câmeras de segurança por lá, viu, Fernando, que de acordo com a polícia militar, câmeras flagraram um homem entrando no pátio do proprietário, do papagaio, e furtando alguns objetos, inclusive o papagaio. Um boletim de ocorrência foi registrado lá na cidade. E agora a gente espera, né? Tomara que pelo menos esse animalzinho aí seja encontrado e que deixe esses proprietários aí felizes, mas que é um furto inusitado e que só poderia ser aqui no Oeste. Não tem nenhuma dúvida disso, não. Voltamos ao estúdio. É inusitado, mas é triste, né? É triste, exatamente. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você que tá na região Oeste, né, na cidade de Concórdia, se aparecer alguém no seu bairro é com papagaio, chama a polícia, que pode ser o papagaio que foi roubado. Escutar uma voz diferente, né, porque eles falam... Exato. Não é? Entre em contato lá com a polícia pra gente tentar resolver esse caso e ajudar essa família agora que tá sem o papagaio. Porque o papagaio é o bichinho de estimação, pô. É, a gente sabe. A gente que tem bichinho, a gente sabe daí pro trânsito, né? Ah, levar o papagaio, pô. Ah, criar vergonha na tua cara. É. Obrigado, Bastos.